Olha, acho que todo início de campeonato, todo início de alguma competição tem a sua pré-temporada, seus preparatórios e sem sombra de dúvida que isso nos deixa num condicionamento melhor para que a gente possa estar evoluindo também dentro das competições e obviamente também dando o nosso melhor. Olha, cara, hoje eu vejo o futebol muito diferente do que era antigamente, que jogadores experientes, jogadores mais velhos faziam diferença, não que hoje não façam, mas eu acho que essa mescla de jogadores jovens e jogadores mais experientes fortalece muito o clube, jogadores mais experientes, já diz, pela sua experiência dentro de campo e os mais jovens pelas suas virtudes, por estar mostrando o seu potencial, aparecendo. Então, essa mescla é muito boa, é válida. E também os jovens que estão vindo, estão vindo com muita vontade, com muita determinação. Por mais que sejam garotos, já estão jogando num clube de uma massa gigantesca, então o pensamento tem que ser sempre lá em cima, pensamento vitorioso, que é com que faça com que eles depois, no decorrer dos jogos, vão dando o seu melhor. Primeiramente, obrigado, obrigado pelo apoio. E, cara, dentro do futebol, uma coisa que eu aprendi são altos e baixos. Então, se todo mundo fosse perfeito, não teria graça. Então, sou uma pessoa que me cobra muito também, como eu sempre falei na maioria das minhas entrevistas, uma pessoa que está sempre cobrando, sempre procurando melhorar. Obviamente que nem tudo sai da forma que a gente planeja, que a gente quer, mas eu acho que falta de vontade nunca foi. E, sim, é o que eu falei, no futebol existem momentos ruins, momentos bons, então a gente tem que estar preparado para tudo. E volto com o espírito vencedor, como sempre, vamos dizer, com mais vontade ainda, porque a gente sabe que foi um baque muito grande, mas esse clube é gigante, esse clube merece coisas boas. E foi por isso que a minha escolha de renovar com o Leão é feliz, feliz mesmo de poder voltar à casa, vamos dizer assim, que eu me sinto muito bem aqui. Então, é trabalhar, trabalhar e trabalhar para buscar os nossos objetivos do ano. Então, é o que eu acho que é o 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 que é.